Já estou a falar para níveis um bocadinho mais avançados. Quando há esse conflito entre o estilo do professor e o estilo definido pela comunidade da Wikipédia, há um conflito de autoridade. Ora, o importante era utilizar também a Wikipédia como um meio de negociação, dar um pouco mais de importância às discussões. Se um professor e um conjunto de alunos consideram que o livro de estilo da Wikipédia está errado, então uma das coisas que devem fazer é utilizar as discussões, utilizar as planadas entre cafés para debater. Não, a forma como apresentam determinada coisa está errada, deveria ser assim, esta forma é mais correta, eventualmente a demanda é simplesmente que é mais bonita. Mas é nessa discussão que também poderá vir vários proventos educativos, mesmo para alunos de níveis mais elevados. E o Manuel sabe, que eu sei, nós sabemos que isso é verdade, que o livro de estilo da Wikipédia está errado. Certo, eu não estou a dizer o contrário. Agora, o que eu estou a dizer é que devemos utilizar os meios da própria Wikipédia e, atenção, eu até tinha escrito aqui qualquer coisa, quando há conflito entre as autores metodológicas do professor e as autores da comunidade, geralmente a comunidade raramente está errada. É o que eu escrevi aqui, mas é soberano. Mas é soberano. E isso faz-nos ter também uma lição de humildade, que é importante ter, e esta talvez a lição mais importante que qualquer aluno pode ter da Wikipédia, humildade. Isto é, a humildade de, vou participar, vou escrever, mas alguém vai alterar aquilo que eu escrevi, alguém vai dizer, não, enganaste-te, olha, escreveste mal esta palavra, olha, não vies ter feito desta maneira, e ele vai ter a humildade de reconhecer que errou ou que podia ter feito melhor, e acho que esta é a maior lição de todas que a Wikipédia poderá dar. O problema não é esse. O problema é quando a Wikipédia tem uma regra muito específica, muito clara, e quando se aponta que aquilo que está num lixo estilo é contrário à própria regra da Wikipédia, isso não é reconhecido. Entenderam? Eu entendo, eu entendo... Não é uma questão da pessoa ter humildade em relação à comunidade, que é bem das outras pessoas, mas a pessoa está a mostrar à comunidade que eles não estão a respeitar a própria regra que a comunidade implementou, e a comunidade não é capaz, não tem capacidade intelectual suficiente, nem moral, para reconhecer que é assim. Não estamos a falar de uma pessoa. Quando falamos da necessidade intelectual, geralmente estamos a falar de uma pessoa. Ali estamos a falar de um coletivo. Estamos a falar de uma multidão, e toda a gente está para as multidões, às vezes, a gente não distingue as milhares de conflitos. Estamos a falar de uma multidão de dez milhões de fascistas, não é? E no dia 25 de abril éramos uma multidão de dez milhões de democratas, não é? Portanto, mas éramos todos nós. E como se diz, a democracia é o pior de todos os sistemas, à exceção todos os outros. Mas, portanto, o Palau falou na questão de a pessoa apontar qualquer coisa, e a comunidade com a sua... Porque é quem tem autoridade de dizer, mas a comunidade decidiu desta maneira. O problema é quando se diz que a comunidade decidiu desta maneira, mas ao dizer isso, estão a contraria-se, a desmentir-se a si próprio. Porque há uma decisão da própria comunidade que desdiz essa decisão, que faz, que demonstra que essa decisão está errada. Está a perceber? E, portanto, não são capazes de respeitar as suas próprias decisões. Quando a comunidade não é capaz de respeitar as suas próprias decisões, não há, digamos assim, humildade nenhuma a ter. A única questão que se pode dizer é que vocês não são capazes de respeitar as suas próprias regras. E temos direito a dizê-lo. Porque têm o prazer em minorizar, em humilhar, em insultar, em denagrir as pessoas que se atrevem a chamar a atenção da comunidade. Já faz parte da própria política do ser humano e da forma para o ser humano funcionar. Agora... Uma questão da relação, uma questão da conquista, não há um debate. Isto é uma palestra. Não, não, estamos já na fase das perguntas e respostas, portanto... Não, acho que... Eu tenho proposto, para ela, desculpe, tenho proposto estas questões, partindo do princípio... Não, não, não... Aliás, acho que são questões... Porque eu também sei que os comentários que fez, não os fez por acaso. Eu não estava a pensar em si. A quem é mais aí que estava a pensar? Em mim, por exemplo. Bom, está bem. Garante-lhe. Garante-lhe. Aliás, tenho aqui vários colegas da Wikimédia. Há vários colegas aqui da Wikimédia que já me conheceram de vários encontros e que sabem que muitas das coisas que disse, disse-as eu. Também com muitas vezes amargura em relação a determinadas decisões que a comunidade da Wikipédia fez. E uma coisa que eu aprendi realmente com a Wikipédia foi a ter, novamente, a humildade. Comical. Não é o Comical. Não é o Comical. Eu não discuto, por exemplo, mais na Esplanada, por exemplo, porque ultimamente não tenho tempo para isso. Mas se tivesse, continuava. Aliás, assim que tenho algum tempinho mais lido, lá estou eu novamente e alguém diz... Olha, o Manuel, como é que se diz? No Brasil... O Nea Roseiro, o Mundo e o Mundo, por exemplo, está de volta. Porque eu ganho muitas inimizades também, na altura em que também, ao enquanto que era... Agora já não, já participo bastante pouco na Wikipédia. Mas já estive, já fui considerado por muita gente. Talvez, por um lado, era o mais amado, se calhar, quando os administradores eram que... Tarei, isto é? Hoje em dia são bastantes mais. E era também o mais odiado, e se calhar mais odiado do que amado. O que é normal e é assim mesmo. E quando estamos a defender as nossas opções académicas, estéticas, também, entramos em confronto com outras pessoas, e isso é inevitável. Agora, eu ganhei uma certa capacidade, que não foi só útil só para a Wikipédia, foi para a internet toda em geral, em que nós deixamos um comentário num blog de alguém e a pessoa não compreende o que nós queremos dizer, e logo a seguir são os sabedores e bem viados. O importante na internet, muitas vezes, é sabermos, não é comer e calar, mas o ter a humildade de entender que as vezes não se entendem, e muitas vezes não se entendem a si próprios. Mas isso, com o tempo, as coisas vão mudando. A Wikipédia, quando começou, tinham regras absurdas que, entretanto, melhoraram. É preciso ter também a humildade de saber esperar. As coisas mudam. Nós vamos deixando as sementes agora, e elas vão determinar mais tarde. Às vezes, também me aparecem frutos por outras, eu mesmo, hoje vou encontrando de vez em quando. Mas, quero dizer, ter calma e esperança. E eu acho que é isso que é uma das coisas mais importantes que se podem ensinar. Eu lembro-me de ficar furioso, ir para a cama a remover, não consegui dormir por causa de discussões que tinha na Wikipédia, o que se torna, toda a gente sabe o que é, os chamados Wikipédia. É exatamente isso, quando uma pessoa se envolve com amor numa determinada coisa, por exemplo, quando a nossa perspectiva e o nosso ideal é estar de maneira enxubalhado, e nós que acreditamos tanto no que estamos a dizer, é uma coisa que cai no fundo. Portanto, acredito que estava a falar mais de mim do que do rapos, certo? É como é conhecido na Wikipédia, não é? Eu sou conhecido por coisas piores. Ah, por isso. É assim, já uma coisa. Até só que garanto-lhe que conheço pouco os seus diferentes... Eu ouvi dizer que vou partilhar de alguns dos meus pontos de vista, porque realmente é a primeira vez que eu ouço dizer isso, porque não me recordo, peço desculpa se isso não corresponde a tal... Não diga-me. Não me recordo de há uma vez num tal próprio na Wikipédia, ter lá a vista, manifestar-se nesse... É, como disse, eu já sou do Génesis. Agora que eu não vou ter alguém de fazer uma pergunta em relação ao problema das escolas, não sei se já a microfone aciona. Ah, a microfone. É, eu subvenho que a maior parte da tua está a ouvir bem, não? É, eu subvenho que a maior parte da tua está a ouvir bem. É, claro. É, claro. Em relação à utilização da Wikipédia com as escolas, acho que o Brasil vai lá muito bem promoveu, se não se importa a tua está a pessoa que não me lembra. Não, não. E eu creio que a situação atualmente em Portugal é que as escolas têm um único IP de acesso à internet. E eu não sei se você percebeu que houve uma proposta que teve alguma aceitação e discussão na Wikipédia, já não lembro se foi mais para nada, mas não nos artigos, mas naquilo que estamos chamando de bastidores da Wikipédia, de bloquear esses IPs. Portanto, o argumento era que havia de algumas desses IPs um excessivo quanto a livre, e, portanto, a solução era, pura e simplesmente, bloquear os IPs eventualmente das escolas todas portuguesas. O que é? O que é? O que é? O que é? A sensibilidade a esse problema. Mas a verdade é que... Mas a verdade é que... Isto por exemplo, não aconteceu. O que é? Mas a verdade é que a proposta, quer dizer, andou e foi... Andou e continuará a ver... Foi andando, e foi andando, e foi andando, e foi andando. E eu realmente achei estranho que pessoas que se assumem como agricultistas e que vivem o ideal de agricultista sejam capazes de fazer com a proposta destas e já nem a coisa mais natural do mundo. São pessoas que não têm sequer conhecimento dos cinco pilares da Wikipédia. E do principal deles, que é o único processo de toda a gente para a edição. Portanto, era o que eu estava a dizer, há coisas que as pessoas não têm noção, que estão, por vezes, a querer simplesmente destruir o projeto e a querer minar as coisas pela raiz. Estou claramente de acordo consigo. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu não sei se... Eu não sei se... Porque o processo de aprendizado, que é o caminho básico, tem para que possam evitar os ativos, começa a diminuir? Exatamente. Como é que vê então a realização da equipe na sala de aula, em uma altura em que, daqui a vários anos, em uma altura em que os ativistas empresários estão bem complexos e bem completos? Primeiro por tudo, se calhar o título da minha apresentação não foi a melhor. Talvez na sala de aula não seja muito realizada, até porque perderíamos muito tempo a analisar os textos. Isto, se calhar, é mais no ensino. A realização de um ensino básico, digamos assim, e talvez no secundário. À medida que as coisas vão se tornando cada vez mais complexas, é normal realmente que o âmbito de intervenção de um aluno de níveis escolares mais baixos é reduzido. Mas a verdade é que o analismo continua. Esses alunos podem, por exemplo, fazer um contrato com o professor e dizer Eu vou vigiar estes artigos. E sempre que eu verifico que há um vandalismo, eu vou reverter. Ora, se ele vai reconhecer um vandalismo, se ele vai reconhecer o que é um vandalismo, está a ter uma atitude crítica em relação àquilo que foi apresentado. Portanto, a sala de ver, haverá sempre trabalho para quem o quiser fazer. Porque esteja realmente preparado para compreender as particularidades mais infirmas da mecânica quântica ou para aqueles que se limitam a saber o mais básico de tudo, não é? É mais legal isso. Tem que ter mais contratos. Em vez de pedir ao aluno, o professor, pedir ao aluno, faz um trabalho sobre o sistema respiratório, Fazemos um contrato com esse aluno. Tu vais me apresentar trabalho e me apresentar trabalho na Wikipédia. Vais ler e vais a liberteir, por exemplo, vandalismos. Desde que não se venha a comprovar que foste o mesmo que andaste a fazer vandalismo. O que acontece? Ainda não aconteceu comigo. Mas eu já reparei, nos meus tempos áudios, de editor da Wikipédia, que havia duas que faziam tal coisa. E ainda confirmar, não sei, vocês não. Ou seja, permanece. Mais alguma pergunta? Não. Não. Então, perdoa não. Aplausos. 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 O que é isso?